E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, não podíamos deixar de falar do Farm Simulator 2017, que vai ser lançado esse mês, dia 25, e vai estar lá na Steam pra compra, tá? Tá? Vamos então falar aí mais ou menos o que eu achei do novo jogo, né? Bom, tá aí a gameplay de fundo pra vocês, né? Que vai aparecer os 3... Nossa, tem que ter os 3 pra falar, né? As 3 novas coisas que vai vir no Farm, tá? Uma delas é o personagem feminino, que a gente vai poder estar escolhendo agora, né? Antes só tinha masculino. Outra é os novos maquinários que eles colocaram nesse novo jogo. Maquinário e implementos, tá? Vai vir novos maquinários e novos implementos. Outra coisa também é os animais, o jeito que a gente vai trabalhar com os animais. Antes, no Farm 2015, a gente comprava os animais e ele já aparecia direto lá no local dele, né? Dessa vez, não. A gente vai ter que ir até a cidade e lá a gente vai ter que levar a carreta específica, né? Pra carregamento de animais e você vai ter que estar transportando esses animais pra sua fazenda, beleza? Essa é mais uma novidade. E a outra novidade é o Tlem. Tem que ter o Tlem porque o Jean tem ali no rolado pra falar, né? É o Tlem. Antes a gente ia até lá o Tlem e fazia a nossa venda, né? Colocava lá pra vender. Dependendo, o Tlem venderia... Dependendo não. Muitas vezes a nossa produção era mais cara vendendo lá no Tlem. E dessa vez a gente vai andar no Tlem. A gente vai ter que andar no Tlem, beleza? Pra fazer a venda, ok? Então, essas é as novidades que eu vi, eu li lá no site do Farm, tá? Que vai vir aí no 2017. Animais, o jeito da gente tratar os animais, né? Manipular os animais. Maquinários novos. Implementos novos. Personagem feminino. E... Só. E o Tlem, beleza? Então, é... Conforme eu já venho falando, né? O Farm... Em cada atualização que eles fazem, eu acho, na minha opinião, que eles deveriam estar lançando uma DLC. Não um novo jogo, tá? É... O salto grande que teve aí pra se transformar num jogo novo, eu acho que foi de 2013 pro 2015. Foi aonde eles fizeram a implementação da Silvio Cultura, né? Pra dentro do jogo. Precisaram modelar novos platores, fazer as árvores, né? Animação nas árvores. É... Então, entrou uma nova cultura dentro do jogo, né? O cultivo, né? Que é a gente poder estar trabalhando com as árvores. Agora, esse novo jogo que tem aí, que 2017 tá trazendo pra gente aí, eu, na minha opinião, tá, galera? Eu quero deixar bem claro aqui. É a minha opinião. Cada um tem a sua. Eu acho que eles deveriam colocar como DLC, tá? Não deveria lançar um novo jogo 2017. É muita pouca coisa. É o Animais que tá aparecendo pra vocês aí, que ele foi lá na cidade, comprou o animal, trouxe aí e soltou aí no seu pátio aí pra poder platar, fazer crescer e tal, né? E vender produtos no Tlem e a gente vai ter, vai poder ter a possibilidade de dirigir o vagão, né? O Tlem. Não... Eu acho que não deveria ter... Eu acho que eles deveriam pensar numa coisa bem melhor pra se tornar um jogo, novo, né? Pra mim, é um 2015 com algumas DLC implementadas. Que, infelizmente, não são todos que vai poder comprar, né? Porque quase 100 reais na Steam, tá? É... Novidade que teve aí também, que agora que ele colocou os bales aí, né? Os fardos de feno em cima. A gente vai parecer uma mãozinha, onde a gente vai poder amarrar com fita, né? Pros fardos não caírem. Aí tá aparecendo os novos maquinários, conforme eu já venho falando, né? E, cara, é isso aí. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão achando, né? Do novo Farm 2017. Qual é a opinião de vocês? Eu gostaria muito de saber aí, vocês que acompanham o canal, a opinião de vocês. Então, o comentário tá aí embaixo. Eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês. Eu vou estar lendo com o maior carinho e tentando responder a todos, beleza? Então, é isso aí. Eu falei dos outros simuladores que tá pra vir. Infelizmente, um vai ser lançado, o beta, em março de 2017. E a versão final dele é em novembro de 2017. E o outro que foi apresentado, acho que foi ontem. Acho que foi ontem. Que é o Puri Farm, vai ser lançado em 2017, sem data prevista, tá? Não tem mês, não tem data nenhuma, é só o ano de 2017. E o Farm que vai ser lançado agora, dia 25, tá? E uma coisa que eles modificaram aí, que pra mim eu acho que não tem sentido nenhum, é a interface do jogo. Eles remodelaram totalmente a interface do jogo, tá? Não vai ser igual, porque de 2013, 2015, praticamente foi igual. E agora, a gente vai entrar no jogo e vai falar assim, nossa, estamos num jogo diferente. É porque a interface mudou, ok? Então é isso aí. Conforme eu falei, deixe nos comentários, eu vou estar lendo. Eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Fica com o restinho do vídeo aí. E a gente se vê na próxima gameplay aí, ó. Lembrando, esse vídeo é 7h30. Tem mais duas gameplays que vão sair uma atrás do outro, tá? É uma 8h agora e a outra 8h30. Beleza? Fique com o restinho de fundo aí, da gameplay. E tire as suas conclusões. Valeu? Vou ficando por aqui. Forte abraço e... Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto